Bom, vamos fazer o trevo aqui Salve, salve galera do canal JT de Silva Bem-vindos a mais um vídeo Primeiramente, antes de começar o vídeo Eu quero agradecer aí Aos quase 400 inscritos que eu estou com o canal Se você está vendo esse vídeo Eu sei que eu tenho até mais já, graças a Deus Porque o meu canal já vem crescendo Consideravelmente, né? Mas eu quero agradecer a quem já está E quem está para chegar aí no canal, beleza? Se você chegou ou gostou do vídeo Pode se inscrever Tamo junto aí Pode comentar, eu vou responder Deixe o seu like aí, beleza? Comentário, se eu não puder responder Aí na hora, eu faço vídeo respondendo aí Se a senhora é... Né? Se eu tiver a resposta para a pergunta no canal Ok? Quero que estejam gostando do meu vídeo Peço desculpa quanto ao áudio Né? Essa câmera que eu comprei Aterrada a imagem dela A qualidade da imagem dela Que é boa O áudio nem encanta Então Por esse motivo Eu estou sorteando o áudio Entendeu? Estou fazendo um sorteio aí Para quem não sabe Assim que eu atingir mil inscritos Na verdade não vai ser um sorteio Vai ser... Vai ser por mérito daquele inscrito Que participa de fato do canal Sorte justo Então Tipo assim Vai ser um top comment Que eu já comentei no vídeo atrás Né? Mas Eu já Mas eu vou fazer um vídeo ainda No dia que eu completar Nesse vídeo Vai ser que eu vou explicar A reta mesmo Que vai ser o vídeo Que vai valer Para o ganhador Vai ser um ganhador Que pra não falar Que teve fraude O ganhador Todo mundo vai saber Quem é E não precisa eu provar Porque não vai estar lá no comentário Vai ser top comment O canal E ganhar Mais curtida no vídeo Então E você Entre Ou vai se inscrever E quer se encorrer A Act 1 Que é essa fórmula Que eu estou gravando Você pode então Né? No dia do vídeo Você pode estar Falando com seus inscritos Ou De fato Falando com alguém Com as pessoas Que se conhecem Que o canal Estão entrando no vídeo E curtir seu comentário Porque o que for Top comment no vídeo Vai Ganhar A câmera E o top comment Vai ser de curtida Tá gente? Porque Eu expliquei no último vídeo Que o top comment O YouTube entende Que seja Vários fatores Interação no canal Ou seja Que você está aí sempre Curtindo Comentando O YouTube Vai te ajudando Para cima No comentário Do meus vídeos Agora Se você é uma pessoa Que não Não assiste Meus vídeos É Vem só de vez em quando Ou nunca Vem só de vez em quando Então talvez Não que você não vá ganhar Mas é um pouco mais difícil Entendeu? Então o YouTube Ele entende assim Top comment tem vários fatores Like No seu comentário Like no seu comentário Tem também Número de inscritos Por isso que eu vou tirar essa função Porque eu acho injusto Você não precisa ter muito inscrito Para ganhar não Você tem que só ser um visitante Assido do canal Então E essa função Eu vou tirar fora Então não vou considerar Não que um canal Como um inscrito Não possa participar Lógico que pode Mas ele vai Ter uma ligeira vantagem Nesse caso De ser um canal Como um inscrito E tudo Vai ajudar o comentário A ter ele Automaticamente Isso eu não vou aceitar Só se ele tiver Mais curtida Aí já vai ser Nérico Comentário dele Mas isso Curtida qualquer um Pode ter É só fazer um comentário Tá claro aí Entendeu? Então vai ser Esse O sorteio Do canal Vai ser Top Coment Beleza? Então já vai preparando Aí Já vai deixando Seu like Nos vídeos Vai comentando Vai acompanhando o canal Que ainda vou soltar Bastante vídeos Até o sorteio Vou falando sobre ele É lógico Né? Pra ir Pra ir lembrando Pra ir explicando Como que é Cada vídeo Eu vou explicando um pouco Pra chegar no dia Do vídeo De fato De comemoração De mil inscritos Aí sim Vai ser o dia Em que Top Coment vai ser A bola da vez Então pra Pra que não aconteça De Chega num canal Que de repente Acha meu vídeo Num dia do sorteio Ah, tá mexendo Lá de lá Isso é Às vezes eu coloquei O título lá Assim Comemorando Meu inscrito Alguma coisa Ou especial De um inscrito Essa pessoa Que de repente Colocar esse comentário Pode ser Pode ser que ela Quem sabe Ela faz um comentário Produtivo E acabe Ganhando bastante Curtido Então você tem que Tomar cuidado Pra você não perder Você que é inscrito Do canal Perder a vaga Pra quem Não é inscrito Do canal E na verdade Nem acompanha Entendeu? Então vai ser assim Se você quer participar Do vídeo Se inscreva no canal Né? Acompanha os vídeos aí Se inscreve no canal Acompanha os vídeos Deixe seus likes No vídeo Que vai ser um topo Com o vídeo Beleza? Ficando por aqui Por hoje E até a próxima Valeu